Meu nome é Selma, sou a mãe do Renato e vó do José Vitória. Quero mandar um recado pra você, Bianca. Quero pedir pra você, em nome de Jesus eu te peço, para com isso, para dessa guerrinha com você, com o Renato, porque você fica falando coisas que não é verdade. Tudo que você está falando é mentira, entendeu? Tudo que você está falando a ele, o Renato, é mentira, porque você sabe muito bem que o Renato teve esse tempo todo com você, o tempo todo com você, ajudando você, junto comigo, com sua mãe e com a minha irmã, que estava presente. Todos nós vimos todo o teu sofrimento. E o meu filho não te abandonou, ele falou com você até o final. Você foi que pediu o divórcio. Quando você ficou boa, você pediu a ele o divórcio, minha filha. Você botou ele pra fora. Até você pagou o divórcio, porque ele não tinha condições, porque ele estava até sem trabalhar, ele estava desempregado. Por quê? O emprego que ele estava previsto ele trabalhar, ele perdeu porque ele ficou cuidando de você. Então ele perdeu uma oportunidade desse trabalho. Agora você está cobrando dele, não, você não tem que cobrar dele, não. Você tem que agradecer a ele por tudo que ele fez por você. Se você está dando esse testemunho, você agradece primeiro a Deus, primeiramente a Deus, depois a Ele. Porque se não fosse ele preparar todos esses papéis, essas fotos, você não teria como você dar o testemunho. Por quê? Você estava morta? Você não poderia tirar foto e ninguém tirou. Quem recomendou tudo isso é ele. Então, minha filha, você deve agradecer a ele. Para de falar mal dele. Para de ficar chamando ele de diabo. Para de chamar ele de maluco. Para de falar com ele que ele surtou. Ele não está surtado, não. Só que você está. Se você estiver, aí sim. Porque eu acho que quem está surtando é você. Eu te peço, pelo amor de Deus, para de ficar falando do meu filho. Porque ele é o pai do seu filho. Vocês têm, de qualquer maneira, vocês têm que se unir. Porque, pelo menos pelo garoto. Porque o garoto vai crescer no meio dessa guerra. E esse que você quer para o seu filho, esse que você diz que ama o seu filho, não está aparecendo. Então, minha filha, vai fazer a sua obra. Seja feliz. Ninguém aqui está querendo dinheiro nenhum seu. Porque nós estamos vivendo em paz. Nós queremos apenas paz. Nós não queremos o seu dinheiro. Segue você com os seus seguidores. E seja feliz. Você está ganhando dinheiro através do seu testemunho? Amém. Amém. Seja feliz. Ninguém condena você de nada, não. Agora, eu só peço a você que pare com essa guerra. Assim como eu já falei com ele também. Eu não quero mal você. Não quero mal. Porque você é a mãe do meu neto. E eu quero ver o meu neto. Eu também quero estar presente no crescimento do meu neto. Coisas que você ainda não me deu oportunidade. De vez em quando eu vou ver ele, mas você está ali junto. Eu não quero ver ele com você junto. Eu quero ver ele sozinho. Eu quero que ele fique comigo. Eu quero que ele fique pelo menos um dia comigo. O jeito que você está fazendo, eu não estou gostando de ir lá ver o garoto. É isso que eu quero. Agora você fica aí falando e você esquece, você diz que é a mulher de Deus. Então você vai, minha filha, vai em busca, vai ganhar alma para Jesus. Fique em paz. Era isso que eu queria te falar. Um beijo no meu netinho. Eu amo muito. Um beijo no meu netinho.